Não deixe o seu ânimo cair perante as situações difíceis que se apresentam. A paz e a vitória sobre si mesmo são criações suas. Seja feliz. Nós estamos na bancada do Papo Sol, que se apresenta no canal 48.1, aberto, digital e gratuito. Também no canal 8, da Claro, o canal que antigamente era Net, agora é Net e Claro. Estamos também nas mídias sociais, no endereço TVSol48, do Facebook, do Instagram e do YouTube. A bancada do Papo Sol se apresenta também no portal do Comando Notícia. E está também no nosso site, no tvsol.org.org. E nesta oportunidade, nós que recepcionamos e tentamos colaborar com as entidades assistenciais da cidade, recebemos aqui, nada mais, nada menos, do que o presidente do CIRVA, o H. Menon Roberto Schiavolin. Daqui a pouco vocês vão ver o figuraça, ver quem é aqui. Tudo bem, Roberto? Olá, José Caio. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui à bancada do Papo Sol. Muito obrigado pelo convite. Você que é um amigo de longa data. É, faz mais de 40 anos que conhecemos a família. É verdade. Você que é um lutador, um trabalhador. E você não quer parar, porque agora você está, depois de aposentado, você está trabalhando para o CIRVA? É, está ajudando. Você trabalhou muito para você e para a família. Agora você está trabalhando para os outros. É, agora é voluntariado. Não, voluntariado. É. Está feliz? Está feliz com o que você faz? Porque eu vejo um trabalho bastante digno, que antes eu não, na verdade, eu não conhecia, não sabia muito sobre o que era a entidade, como funcionava, o que tratava, como tratava, como seguia. Aí o meu professor, meu amigo, meu guru, que é o Zé Antônio Siscari, me convidou para fazer parte de lá, que estava uma situação meio difícil. Eu falei, olha, não entendo nada, não entendo muito. Mas tenho vontade. Tenho vontade, vamos lá, vamos socorrer. Aí a gente foi lá, isso em 2014. Zé Antônio Siscari. Um abraço para o Zé Antônio Siscari. Um cara com espírito, com coração maior do que o seu corpo. E que também empresta a sua inteligência, o seu trabalho para as entidades assistenciais da cidade. Inclusive a sociedade de São Vicente e Paulo. Mas nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco do Sirva. Mas, Roberto, todo mundo conhece o Roberto, não sabe do Agamenon, Roberto Esquerolim. Conhece ele como Roberto Sorveteiro. Você veio de onde, Roberto? Então, Zé, eu vi, sou original de, né, nascido até os 20 anos em Amparo. Amparo? Amparo, no Circuito das Águas. No Circuito das Águas, uma bela cidade. Depois de Pedreiras. E por que você veio para cá? A família veio para cá, seu pai? Então, não. O que acontece é o seguinte. Nós somos seis irmãos. Sim. Três homens e três mulheres. Meu pai, meu pai lá em Amparo, ele gostava muito de... Meu pai, na verdade, ele trabalhava, era chefe do Correio. Chefe do Correio. É, tinha muito orgulho. Do Correio lá da cidade? Do Correio da cidade. Pois não. E, ao mesmo tempo, ele era telegrafista. Ah, ele era telegrafista, que era uma função importante. É, do Código Morse ainda. Código Morse, importante. É. Aí, mas tinha os filhos que ele queria que estudasse, né? E lá também não tinha muito campo, era meio limitado. Aí, meu pai pediu transferência para Campinas. Sim. Veio para Campinas. E junto vieram os irmãos, os filhos, né? E eu também vim. Aí, eu descobri em Dayatuba que tinha um amigo, que era um amigo de longa data, que tinha essa sorveteria, que ele abriu, montou, que foi ele que montou. Aqui já na Praça D'Am Pedro, segundo? Aqui, na Praça D'Am Pedro. É? É, não foi eu que montei, eu já comprei ela montada. Aí, eu fui ver, achei que a cidade era boa, achei que o lugar era bom. E você morava em Campinas? Eu morava em Campinas. Ah, tá. Aí, eu confiei na situação, confiei no lugar, na cidade em si, né? Porque Dayatuba tinha pouca, não tinha tanto concorrente, tinha... E era uma sorveteria bem localizada, em frente, onde circulavam os ônibus, os bairros, né? É, e era o ponto de encontro que acabou ficando ali. E eu agradeço muito aos indagatubanos mais velhos, né? Acima de 30, 25, 30 anos. E o pessoal de fora também, que foi muito prestigiado, muito... É, foi muito preferido. E você tocou a sorveteria há quanto tempo? 35 anos. 35 anos? 35 anos. Quer dizer, você aposentou... Na sorveteria. Na sorveteria. 35. Depois você chegou a vender a sorveteria? Não, eu... Ou arrendou, ou o que você fez? Não, não, eu desisti porque eu só tenho duas filhas mulheres. E elas não se interessavam... Duas meninas. Duas meninas. Não interessava, é difícil, né? Coisa de família, é meio complicado. Aí, uma quis estudar, se formou como fonoaudióloga. E a mais velha partiu para o comércio mesmo, mas outro ramo. Ela e o marido, eles têm uma oficina mecânica, de uma loja mecânica, de... Muito atendimento, né? De muita marca. E estão felizes, né? Que beleza. Então, mas você veio para cá com 20 anos, você comprou a sorveteria? É. É? É 20 e alguma coisinha. 20 e uns quebrados. É. E você começou a estudar as primeiras letras onde? Lá em Amparo mesmo? Lá em Amparo. Eu fiz liceu, né? Colégio Industrial e Comercial de Amparo. Como a FIEC que você montou aqui, né? Aí, foi lá só o... Como que chama? O colegial, né? Curso Médio. Curso Médio. Aí, meu pai, não. Se na rua, por aí você não vai ficar. Se você não quer estudar, você vai trabalhar. Vai se virar. Começa a arrumar o negócio. Vai arrumar algum negócio. E eu sempre gostei de comércio. É. Comprar, vender. Aí apareceu essa... Aí apareceu essa oportunidade. Essa oportunidade, você foi para o ramo do sorvete. Aí eu fui para o ramo. E você não entendia nada do sorvete? Não entendia. Não entendia e... Aí você começou a entender. Aí eu comecei a entender, porque eu tinha outras ambições, né? Como todo jovem tem, né? Que é casar, ter filhos, fazer família, isso, aquilo. E me envolvi nisso. Foi por esse caminho aí. E... Aí foi até o tempo que deu, né? Que legal, que legal. Muito movimento, muito... E foi um tempo bom, né, Roberto? Agora, esses 35 anos... Vamos falar um pouquinho desses 35 anos. Você sempre participava de muita coisa. Você tinha muita roda de amigos. Você é um cara de muitos amigos, né, Roberto? Tinha, tinha. Sempre tive. É. Graças a Deus. Você participava do Primavera também? Primavera. Fui também conselheiro do Primavera. Conselheiro do Primavera e tal. Fui. Não perdi um jogo. O Primavera era... Às vezes era meio difícil, porque o jogo é de domingo. É o dia que você faturava. Domingo é o... Como é que fala? É o prato melhor do ramo, né? É o dia de fazer a safra. É o dia do faturamento. Do faturamento. Mas, assim que dava uma folguinha, eu sempre corria lá. E o senhor chegou a ter quantos colaboradores lá na sorveteria? Sete, oito. Sete, oito. Era bastante gente. É, revezava, né? É. Mas era um comércio que tinha um movimento bacana, né? Tinha um movimento grande. A prefeitura chegou a uma época que lá parecia comício. Lembra a época dos comícios? Sim. Que põe um caminhão na frente da praça e tinha som lá, tinha... Aí a prefeitura põe uns cavaletes lá, na Padre Bento ali, e não podia passar porque era muita gente na praça. Certo. Os paquera, né? Lá ali começou muito o namoro. Era uma muvuca. É, uma muvuca mesmo. Ali começou muito o namoro, né? Muitos... Saiu muito casamento, muita coisa desse tipo. Mas lá em casamento, você arrumou casamento aqui também? Não. A minha esposa, nós já namorávamos, ela é de amparo. Ela é de amparo também. De amparo, é. Quando eu vim para Campinas, eu vim sozinho. Quando eu vim para Indaiatuba, também sozinho. E depois a gente resolveu que devíamos nos casar e fazer a vida mesmo, que aqui estava bom, porque aqui sempre foi uma grande cidade. Quer dizer, praticamente... Peguei toda a abertura da cidade, toda a expansão que Indaiatuba teve. Perfeito. Peguei... Você acompanhou bem. Acompanhei bem. Todos os... Eu tenho que tirar o chapéu para todos os prefeitos que eu peguei. Peguei desde o Romeu Zerbi. Desde lá do Romeu Zerbi. É, Clem, Jonério, Flávio, você, Reinaldo, agora o Gaspar. Peguei tudo. Graças a Deus eu me considero Indaiatubana, né? E você, 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 você tinha uns amigos especiais, por exemplo, o piloto e o outro. É, é, é. O piloto por quê? Ele tinha restaurante, era isso? Não, o piloto, nós éramos, na verdade, vizinhos de praça, né? Isso, ele estava de um lado a praça e do outro. Na verdade, na época, não tinha tanta, não tinha tanta coisa em Indaiatubana. Então, nós tínhamos o Cinema Alvorada na mesma praça também. Sim, o Cinema Alvorada de um lado, o restaurante do piloto do outro lado. E a Sorveteria Dom Pedro do outro lado. É, que era o Imperial. Já era o Imperial. Era o Imperial, já. Imperial, o Cinema Alvorada, Imperial e Sorveteria. Isso. Sorveteria Dom Pedro. É, Sorveteria Dom Pedro. E o piloto, a gente sempre junto, as famílias, as crianças são contemporâneas e cresceram juntos. E sempre, sempre com aquela amizade. E depois também tinha os amigos que frequentavam lá, né? O restaurante dele. Aí era aquele grupo de amigos que só aumentava, né? Só aumentava. Era... Mas fala uma... Era... Sou desconhecido, né? Sou desconhecido, muita gente conhecida. Mas fala uma coisa, Roberto. Você, o Sorveteria acabou virando seu sobrenome, né? Porque hoje, quem sabe que você é esquiavolim, nem que você é H-Menon. É o Roberto Sorveteiro. O homem do Sorveteria. Mas fala uma coisa, esse H-Menon é um nome pouco comum, eu pelo menos não conheço outra pessoa. Você é de origem italiana, né? Sim, esquiavolim italiano. Seu pai chamava como? Álvaro. Álvaro Esquiavolim. Esquiavolim. Álvaro Esquiavolim. E onde que ele foi pescar esse H-Menon para batizar você? Então, meu pai gostava muito de mitologia grega. Sim. Ele... Tanto é que nós somos em seis irmãos, ele deu o nome de três e a minha mãe de outros três filhos. Os nomes do meu pai foi tudo da mitologia grega. H-Menon Roberto, que sou eu, tem um irmão que se chama Apolo Marcos, ficavam ali. Apolo. E outra irmã que se chama Agnes Elizabeth Esquiavolim. Os outros da minha mãe foram nomes mais comuns. Mais comuns, né? É. E na mitologia grega, o que que é H-Menon? H-Menon foi um tipo de um guerreiro, de um bandante lá, um cara ruim, um cara... Mas um cara de liderança forte, isso? É, de liderança forte. Que seu pai admirava, naturalmente. É, é, ele... Se bem que é H-Menon não é mitologia, foi realidade. Foi uma realidade. Era um líder da época. Um líder da época. E os outros também, né? Da própria Grécia. Da própria Grécia. Os outros também, né? O Apolo, o Agnes. Apolo, o Agnes. Deusa. E você conhece a Grécia? Não, não conheço. Mas vai conhecer ainda. Tomara. Tomara que vai conhecer ainda. Que dá tempo ainda. É. É. São em cima... Você é moço? É. Você não tem nem 70 anos que nem eu? Não. Não. Mas tomara eu faço 70. É, né? Está caminhando para os 70, né, Roberto? Mas, Roberto, nós estamos aqui no Papo Descontraído com o nosso Roberto Sorveteiro, o H-Menon Roberto Schiavolin. E o Roberto, depois de aposentado, resolveu, por sugestão de um amigo, ele já declinou o nome aqui, que é o José Antônio Siscare, ir para o CIRVA. O CIRVA é o Centro Integrado de Recuperação e Vivência do Autista. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para falar do que é o CIRVA, como é que o Roberto se envolveu nisso e os propósitos que ele tem em colaborar com essa entidade maravilhosa e socorre as famílias vulneráveis pessoalmente, especialmente na questão de que tem pessoas com autismo em casa e que não tinham muito onde se socorrer. Tinha que ir para Campinas, enfrentar viagens, dificuldades, falta de recursos. E que agora tem um centro que acabou de inaugurar uma sede nova, bacana, que ele vai contar tudo para nós daqui a pouco. Até já, com o Roberto Sorveteiro. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova. Há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Corte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-99-56-8899. Corte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Agora nós voltamos aqui. Chega de se falar de sorvete e tudo mais, né? Falamos tudo de sorvete, porque se a gente for contar a história inteira, não tem fim. Agora nós vamos falar com o senhor Roberto, Agamenon Roberto Schiavolin, presidente do CIRVA. O que é o CIRVA, Roberto? Tira o sorvete, né? É, tira o sorvete. O CIRVA, Zé Carlos, o CIRVA é o seguinte. O CIRVA é um centro de reabilitação e vivência do autista. O CIRVA, ele iniciou-se... Muita gente de Indaiatuba e região não sabe, mas nós fomos copiados por muita gente que vem lá querer conhecer, saber como é que funda... Para implantar em suas cidades. Para fazer na sua cidade. O CIRVA, ele tem hoje, agora em julho, nós vamos fazer 25 anos. 25 anos, um quarto de século já de existência. É, bodas de prata. Então, foi um grupo de mães, né? E abnegadas por atendimento dos seus filhos, né? Autista, vinham para Campinas para tentar atendimento, tentar terapias. E é muito difícil para as mães, muito sacrifício. E as mães, cansadas, sem muito mais fôlego para isso, elas se cotizaram lá em 4, 5, 6 e falaram, vamos tentar fazer Indaiatuba isso. Alguém deu a ideia do nome e tal, e começaram a fazer. É muito difícil, quando você não tem conhecimento, não tem muito respaldo, você fazer, ter sucesso. Então, elas faziam pizza, faziam feijoada, faziam... Para levantar... Começaram do nada mesmo. Do nada, do nada. É muito difícil. Gente de vontade de... Eu, dessas mães aí, só tem uma que no começo nos ajudava, que se chama, que tem um filho autista, que é uma das fundadoras, que chama a dona Rosilda. Dona Rosilda. Aqui eu honro as homenagens, porque ela foi uma baluarte, ela foi uma das que mais brigava, ia na prefeitura, que mais tomava peito de tudo, em pró dos atendimentos. Os atendimentos. E o que é uma pessoa autista? Fale para nós. Ah, Zé, autista é a pessoa que tem... É neuro... Eu não era um autônomo, eu não tenho muita propriedade para falar. Mas é um problema neurológico e tem... Mas é problema neurológico. Tem uma necessidade especial, de receber um tratamento especial. Especial. E esse especial, ele implica em 5, 7 terapias diferentes uma da outra. Dificilmente, o autista tem alta. Ele pode ter alta... Ele melhora, vamos dizer, a sua condição de vida? Ele tem, nós agora, mês passado, a gente fez uma parceria com a FIEC e nós fizemos aquele socializando, inclusão. Nós conseguimos, com 7 assistidos nossos, que tem uma desenvoltura melhor, ou melhorou bastante, fazer a inclusão que estão lá aprendendo a computação. É computação. Zé, o que acontece é o seguinte, a alta é muito difícil. Você recebe alta, de repente, de uma terapeuta, de uma T.O., terapeuta ocupacional, de uma Fono, ou de um musicoterapeuta, mas, de repente, você tem de outra terapia. Vocês atendem pessoas de que idade? É de um ano... Nós temos criança lá de um ano e oito meses, um ano e sete meses. É. Não tem limite de idade. Nós temos um certo limite porque... É por causa do espaço. A gente não tem um espaço assim tão abrangente, tão amplo. Vocês atendem, vamos dizer, de um ano e pouco até que idade? É, nós temos lá esses mesmos que entraram. Já tem dois que entraram para o mercado de trabalho. Trabalho é um... Ai, que beleza. Num supermercado e outro na... Café, café, não lembro das quantas. Sim. Num café. Mas sempre, sempre, sempre sem desistir do atendimento, da frequência, da... Mas continua frequentando. Continua frequentando. Quantos funcionários vocês têm lá? Nós estamos com 24. 24 funcionários? É. Roberto, isso custa? Custa. Como é que mantém isso, Roberto? Então, nós temos uns projetos que são bancados justamente pela prefeitura, né? Sim. Porque a prefeitura é que é a... Ajuda a manter a entidade. É o pai e a mãe da história. Porque o que a gente faz aí de... De promoções. De promoção, de trabalho extra, de... Vocês têm sócios colaboradores também? Nós temos na cidade, tem um grupo de abnegados aí que doa ali... Doa algum dinheirinho por mês. Doa algum dinheirinho. Nós temos um mensageiro que vai... Vai receber. ...na casa da pessoa receber. Isso aí nos ajuda bastante para... Depois eles vão falar como é que você pode ajudar os tívidos. No final do programa nós vamos falar como é onde ele entra em contato. Não precisa doar muito. Se você quer doar 10 reais, se dá. Se você pode dar 50, se dá. Não tem problema, né? Hoje tem esses cartões aí, né? Piques e não sei o quê. Pode fazer o Piques? Pode, pode. Pode até falar já, Zé, se você quiser. Fale, fale. A pessoa que está sabendo do que essa entidade faz... Por exemplo, nesse momento vocês estão atendendo quantas pessoas? Nós estamos com 142. 142 pessoas que têm a necessidade especial em função de ser autista e que é socorrida pelo SIRVA. E que não cobra nada de ninguém. Não cobra nada de ninguém. É uma entidade à disposição da nossa comunidade, à disposição de Indaiatuba. Não é brincadeira, gente. São quase 150 pessoas que são atendidas ali. E você que, de repente, viu o programa ou está vendo, vai ver o programa, fala assim, poxa, que entidade bacana. Quero ajudar. Como é que ele faz para ajudar? Pode fazer uma visita também, conhecer o espaço. Esse prédio novo que vocês inauguraram, onde é? Para quem conhece Indaiatuba, quem é mais velho em Indaiatuba, é no quadrilátero da antiga Grotem. Antiga Grotem. É a Rua Pércio Sampaio Filho. Rua Pércio Sampaio Filho, ali no Jardim Renata. 152. 152. Desperto da marginal do Corrego Belchior. A marginal do Belchior, só para você entender, para as pessoas entenderem, é aquele que começa ali no final da Rua 13 de Maio, o Corregozinho, que vai até o Corrego Barnabé, lá embaixo. Para cima de onde tem o Shopping Mall ali. Do outro lado da avenida. Só que é do outro lado. Então é a Rua Pércio Sampaio Filho. 152. 152. Jardim Renata. Jardim Renata. Atrás de onde era a Grotem e a Andaiatuba Testil. Bem atrás, naquela ruazinha de trás ali. E vocês conseguiram fazer um prédio novo ali, Roberto? Então, onde nós estávamos, que era na Padre Bento Pacheco. Era no centro da cidade. No centro da cidade. Lá estava muito apertado. Apertado. Não tinha condições. Era um prédio alugado, é isso? Era um prédio alugado, além do aluguel, que não é barato. Estava muito, muito apertado. Não tinha condições de pôr mais ninguém lá. E nós prezamos muito pelo atendimento, pela excelência. Porque para você pôr duas, três crianças em uma sala só e pôr lá duas terapeutas, não fica um serviço. A gente prima... Um serviço de qualidade. De qualidade. É o nosso negócio, a fono fala com a teó, com o psicólogo, com o seu quê. Eles conversam muito em atendimento. Eles conversam entre si e sobre a criança. É hora de almoço, falam, gente, vão almoçar. Mas está lá falando, ah, o Joãozinho, não sei o quê, lá hoje ele fez isso, ele fez aquilo. Ou tirou a fralda, ou não está bom para tirar ainda. Sabe, elas conversam entre si o tempo inteiro, entre a mesma criança. Então, lá estava muito apertado na Paz de Bento. O que aconteceu? Aí a gente sempre, em contato com o pessoal da prefeitura, cebolinha. Aí nós fizemos uma reunião lá na prefeitura. E o prefeito falou, cebolinha e tal. Antes era fácil. Você podia fazer e tal, fazer o prédio e deixava lá. Mas depois mudou a lei, mudou a situação. Aí não pode mais, tem que ser... Tem toda uma regulamentação. Tem toda uma regulamentação. Aí ficou difícil e tal. Falei assim, olha, nós vamos fazer o prédio, mas tem que entrar no chamamento público. Aí foi feito tudo legalmente e tal. E nós entramos nesse chamamento público. E graças a Deus, com todos os que... Quer dizer, a prefeitura construiu o prédio. Construiu o prédio, mobiliou. E aí fez um chamamento público para uma entidade que poderia fazer esse tipo de serviço. Esse tipo de serviço. Naturalmente o Sirva, com a experiência que tem de 25 anos atrás, foi habilitado para operar. Fomos habilitados. Quer dizer, hoje, aluguel zero. Aluguel, nós não pagamos aluguel. E a gente tem um... Parece-me que são 30 anos, uma coisa assim, de... De concessão de serviço. De concessão. E também já está pequeno. Já está pequeno. Porque hoje, não sei se você sabe, o último índice que eu vi é 54 crianças nascidas a um autista. É muito alto. A prefeitura é muito grande. Quer dizer, cata 100, praticamente quase 2. Quase 2. Então, está muito... É muita gente, hein? É muita gente. Está muito. Quer dizer, se nascem mil e poucas crianças na cidade, tem quase 15 a 16 autistas. É isso? É muito. É muita gente. Muito, muita gente. Está muito difícil. E você tem que socorrer, né? Tem que socorrer. Tem que ir atrás. Tem que ajudar. E nós lá, nós fazemos o que a gente pode. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma lista de espera grande. Não tem. Você vai lá, o prédio é novo. Tudo bem, o prédio é novo. Mas nós trouxemos lá do centro 100 autistas. Nós atendíamos lá. Agora, nós mudamos para aí com 40 a mais, 45, que foi um... Já foi para 145. Já foi para 145. Então, fica difícil, porque a prefeitura, como ainda é tuba, poucas têm por aí, né? Você vê, os caras com conhecimento, os amigos deles lá, São Vicentino, lá de Buri, Capão Bonito, lá, eles estão querendo fazer uma filial lá. Já vieram aqui duas vezes nos visitar, ver como é que faz, ver como é que monta, como é que é o procedimento. Porque precisa, precisa... Agora, Roberto, dessas 24 funcionários, você tem um bom número de funcionários de nível superior, inclusive. Todas, todas. Praticamente todas. Só não faxina, cozinheira... Só os serviços gerais, o resto, praticamente, mais de 15 funcionários são... Tudo faculdade. Tudo nisso. Faculdade. É fonoaudiólogo, é... Teó, que é terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. O musicoterapeuta é formado em musicoterapia. O psicólogo, nós temos três psicólogos, neuro-psicóloga. É um trabalho de gente dedicada mesmo, não é, Roberto? É, você tem que gostar, porque a diretoria, ela é toda voluntária. É voluntária. Então, você não... Vocês são em quantos na diretoria? Nós chamamos a diretoria em seis e tem o conselho fiscal, que são quatro. São mais quatro. Agora, nós começamos a falar do endereço, onde fica, todo mundo já captou mais ou menos onde é que fica. E como é que a pessoa que quiser ajudar um pouco o Sirva, se não materialmente, financeiramente, dar um dinheirinho, ajudar, como é que ele faz? Então, Zé, nós temos no Facebook ou no próprio... A gente tem... Ele chama Amigos do Autista. Amigos do Autista. Não tem erro, é só entrar lá, você digitar Amigos do Autista, já aparece tudo. Ali tem o endereço da... Da entidade? Da entidade, tem o do financeiro, tem o do e-mail, tem o do administrativo, tem todo o endereço, todo o caminho. E a pessoa pode falar, eu quero doar, sei lá, alguma quantiazinha por mês. Não, é... Vocês vão receber ou ele deposita pelo PIX? Como é que funciona? Geralmente, a gente vai receber tudo certinho, com um recibo, um recibo... Um recibo direitinho, não tem rolo nenhum... Não tem tudo documentado, não tem erro de nada. E a gente vai, nós temos um doador até de 10 reais. A gente vai buscar, vai... Porque para nós tudo soma, né? Esse dinheiro que faz, às vezes, a gente arrumar um portão que precisa soldar, um... Não sei o que lá que raspou... Uma anutenção do prédio... É... Tem que comprar... Tem que comprar material de higiene, né? É... Com uma máquina, uma impressora, que deu problema. Comida, né? Comida também... Tudo soma, né? Tudo soma, tudo é despesa. Tudo vira... Despesa bastante. É, tudo vira uma... Mas, Roberto, vamos retomar um pouquinho. Você falou que foi para lá em 2014. Em função do que era vizinho do Siscar, o Siscar é um cara... Não, de terceiro setor que nem ele... Terceiro setor gigante, que participa dos licentinos, que está presente em tudo que é coisa importante e que é do terceiro setor. O que é terceiro setor? É aquele setor que são as ONGs que prestam serviços à comunidade. E, no caso, você acabou indo meio sem querer lá no Sirva. Você não sabia nem direito o que era, né, rapaz? É, não sabia... E, de repente, você virou presidente? Como é que é esse negócio aí? Então, porque é aquela coisa, né? Nós temos um outro diretor lá, que... Dois outros que são frequentes também. Um é o Vlau, Vladimir Santos, que ele está trabalhando hoje nos licentinos em Jundiaí. Esse rapaz é um cara também do nível do Siscar. Também batalhador, que trabalha, está sempre em cima das causas. O outro é o Geraldinho Von A. Conhece o Geraldinho? Geraldo Von A. É. Geraldo Von A. É. Foi do banco, muito tempo. Foi do banco. É. O Geraldinho faz parte com a gente lá, já desde que a gente entrou, em 2014. Mas o Geraldinho, ele só pode ir nas reuniões, tal, porque ele cuida da família, ele... E ele cuida da parte financeira, não é? O financeiro, por incrível que pareça, lá ele é o segundo tesourê. Ele é o segundo. O financeiro, o primeiro é o Siscari. É o próprio Siscari. Agora, a minha última gestão termina agora, em dezembro. E eu não sei como é que vai ficar, se vai ter algum... Porque a gente teme deixar aquilo ali, tudo arrumadinho, tudo... Para algum aventureiro, alguém que não tem... Porque você tem que ter muita noção, né? Você tem que ser um cara desprendido, né, Roberto? Justamente. E outra, com disposição, com tempo, porque a aposentada tem mais tempo, né? E a gente tem medo que isso daí vire, porque, você vê, para nós conseguirmos esse prédio, esse espaço novo que a gente conseguiu, você tem que gozar de um bom crédito na prefeitura. Claro. Senão, eles não vão dar... Você tem que ter credibilidade. Justamente. Porque o vereador vai acreditar em você, se você tiver credibilidade. O prefeito vai embarcar numa canoa dessa, se a entidade tem credibilidade. E quem está gerindo a entidade tem credibilidade. Então, é o caso, o seu caso. É. E todo mundo sabe quem é o Roberto Sorveteiro. Vamos falar do Roberto Sorveteiro de novo, né? Esse Roberto é o cara sério. Se ele está fazendo isso daí, todo mundo conhece. Se o Roberto está fazendo, é porque é uma coisa séria. Se o Ciscares está por trás disso, é porque é uma coisa séria, né, Roberto? É, você vê. Nós temos que ter um médico que assine o projeto, que assine pela entidade. Nós temos dois médicos conceituados na cidade. Que um é o Dr. Elvio Leite. Elvio Leite. E o outro é o Fruity. É o neurologista conceituadíssimo. E o outro é o Fruity, que assina por nós. O Dr. Argemiro. Argemiro Fruity. Argemiro Fruity. Quer dizer, desde que... Outro batalhador de causas, de entidades. De filantrópica, né? Está lá também no Sirva. Está também lá no Educandar, Deus da Natureza. Justamente. Então, a gente tem que fazer e ser grato a essas duas pessoas, principalmente assim, a público, porque desde que... Com intermédio de Ciscares. Desde que nós chegamos lá, antes, nós tínhamos um médico que ele era de Botucatu. Ele vinha aqui cada três meses, assinava e nós pagávamos... Acho que era dois e meio, três salários a essa pessoa. Aí, a gente, um Ciscares, um conhecimento desses dois métodos... O relacionamento que tem. O relacionamento e a confiabilidade que o traz, né? Pediu. Nós nunca... Todo ano tem que renovar. Todo ano... Nós temos o SEBAS, que é um documento que poucos têm na cidade. A gente tem tudo, o Cremesp, toda a documentação precisa. Toda a documentação em ordem, né, Roberto? Nós temos. Roberto, você, pelo que percebo, está devolvendo para a Indaiatuba um pouco daquilo que a Indaiatuba te deu. Indaiatuba proporcionou. Com muita gratidão. Você acabou ganhando a vida aqui, não é? Sim. Então, eu quero deixar a nossa câmera ali para você se dirigir a Indaiatuba, dirigir, falar para a Indaiatuba. O que você achar melhor? Pode falar. É difícil, né, Zé? Eu, só como eu disse lá no início da nossa fala, eu, em 70, 80 e 90, posso se dizer, eu fui muito grato e fui muito abençoado por essa cidade, por Indaiatuba, pois eu tinha um comércio que ele era, graças a Deus, ele era muito movimentado, muito cheio de vida. Era o centro, o ponto de encontro de Indaiatuba. Mas, como tudo passa, isso passou, aqui eu fiz minha vida, minhas filhas nasceram aqui. E, agora, como aposentado, eu volto a minha vida em ajudar o próximo sem remuneração, sem vencimento nenhum. É de próprio prazer mesmo. Então, eu ajudo lá, sou parte do CIVA. Amanhã, depois, se eu não estiver mais como diretor, eu posso estar lá ajudando com outra coisa, com outro meio. Mas, nesse interi que nós estamos lá, a gente conseguiu, pelo nosso desempenho, conseguimos um prédio, conseguimos um carro. A gente está com todo o equipamento novo, tudo funcionando. Então, graças a Deus, eu agradeço. E aqui eu falo às mães, às pessoas que precisam do CIVA. Hoje, nós estamos com uma lista de espera que não é pequena, não é fácil. A gente sabe que a ansiedade das mães, das famílias, é muito grande, mas nunca desista. Nunca desista que, se não aqui, ali, em algum lugar, esse atendimento, essa hora chega. E quanto antes, segundo os especialistas, quanto mais cedo, quanto mais novo, melhor. Nós fazemos a nossa parte. A gente está sempre cutucando a prefeitura, fazendo pedido, fazendo para que aumente, sempre aumente. Mas, é aquela coisa, né? Um passo de cada vez. Nunca a gente pode parar. Está bom? Esse foi o Roberto Sorveteiro, comerciante respeitado, que veio para cá, moço, que acreditou na cidade, que pilotou um dos grandes comércios, a sorveteria Dom Pedro II, aqui na Etuba, que foi um comércio que todo mundo conheceu, e que hoje é o presidente do CIVA. E agora, que é o Agamenon Roberto Schiavolin, e que cultiva muito a gratidão. A gratidão em devolver um pouco para a Indaiatuba tudo aquilo que ele recebeu da cidade. E como a gratidão é um ingrediente de qualquer virtude, o Roberto cultiva muito e faz com muita dedicação. Essa sua participação nos sirva, no Centro Integrado de Reabilitação e Vivência do Autista, para que essa entidade seja uma entidade vencedora, uma entidade boa, que preste um bom serviço, como já vem fazendo há 25 anos, e que possa até ampliar, atender mais ainda. Esse é o desejo do Roberto, atender com qualidade, atender mais gente, atender bem, atender para sempre. Obrigado, Roberto, pela sua presença, Agamenon Roberto, por sua presença aqui no Papo Sol, meu amigo.